Eu acredito que o Pedro vai ajudar a gente nessas obras aí, entendeu? Nas melhorias, porque a gente quer progredir, a gente não quer voltar. Então vamos dar uma força pro Pedro e quero que ele ajude a gente e a gente ajuda ele. Eu voto 15. Meu nome é Valéria Cristina, sou moradora do México 70. Eu acredito sim no Pedro Gouveia e eu sei que ele tem muito pra fazer aqui na nossa favela. Eu sei que ele vai nos apoiar, vai fazer por nós e estamos junto com ele. Eu voto 15. Meu nome é Daniel, moro aqui há 20 anos. Vamos pra frente, o Pedro Gouveia. Eu voto 15. O prefeito veio aqui, nos deu uma atenção e eu acredito que o que ele disse ele vai cumprir aqui pro nosso bairro. Eu confio no prefeito Pedro Gouveia.